Um dos meus arcos favoritos dentro das Crônicas de Gelo e Fogo, com certeza, é o arco da Daenerys em Meereen. E o curioso é que esse arco, que acontece durante todo o quinto livro, A Dança dos Dragões, também é um dos mais polêmicos da saga e que mais divide a opinião dos fãs. Isso porque muita gente acha uma perda de tempo a Daenerys ter ficado em Meereen, enquanto ela podia ter pegado seu exército, seus aliados e seus dragões e ter partido direto para Westeros na busca por reclamar o Torno de Ferro. Mas a verdade é que o Nod Meereen concentra diversos dos principais elementos que o George R. R. Martin coloca dentro da sua história. Ele reúne política, intrigas, conflitos e, principalmente, os dilemas do coração humano em conflito consigo mesmo. E não sou só eu que penso assim. Lá em 2013, um blogueiro americano das Crônicas de Gelo e Fogo, chamado Adam Feldman, publicou cinco textos analisando por completo todo o arco da Daenerys lá em Meereen. E ele chamou essa série de conteúdos de Desatando o Nó de Meereen. No começo desse ano aqui, eu trouxe para o canal uma série de quatro vídeos explicando e comentando as análises que o Adam fez sobre esse arco da Daenerys. E eu acho que esses vídeos ficaram muito bons. Porém, esse conteúdo saiu numa época em que o canal não tinha pegado tanta atração e, por isso, nem todo mundo conseguiu assistir esses vídeos, porque o YouTube já não recomenda mais. Então, eu resolvi compilar os vídeos da minha série Desfazendo o Nó de Meereen aqui num único vídeo para vocês. Então, se você não assistiu essa série ainda, esse vídeo aqui vai ter toda a análise completa para vocês de uma única vez num único vídeo. E caso você já tenha assistido aos vídeos antigos dessa série, eu convido você para assistir de novo, porque o arco da Daenerys em Meereen é bastante complexo e fundamental para o futuro das Crônicas de Gelo e Fogo. E revendo esses vídeos, talvez você possa ter um novo olhar sobre esse arco tão importante. E como esse vídeo é um compilado dos vídeos anteriores, vocês vão perceber algumas diferenças entre as partes dele. Mudanças de roupa, tom de voz, da luz do fundo, etc. Mas sempre mantendo a qualidade e o mesmo foco nas análises, beleza? E se você gosta de vídeos longos, eu peço que você deixe o like nesse vídeo aqui e se inscreva no canal para que eu entenda que vocês querem mais conteúdos desse estilo. Inclusive, trazendo mais vídeos analisando outras séries que o Adam Feldman fez sobre as Crônicas de Gelo e Fogo. Ah, e falando nisso, eu vou deixar o link para os textos traduzidos do Adam Feldman aqui na descrição, beleza? Mas é isso pessoal, sem mais delongas, bora para o vídeo. Parte 1 Desfazendo o nó de Meereen Quem envenenou os gafanhotos Bom, antes de realmente começar a desatar o nó, eu acho que vale a pena a gente recapitular a situação de Meereen, especialmente na parte final do quinto livro das Crônicas, A Dança dos Dragões. Nesse momento da história, Meereen está submergindo no caos. Diferente do que a Daenerys fez em Astapor e Yunkai, onde ela apenas libertou os escravos da cidade e partiu continuando sua jornada para Westeros, em Meereen a mãe de dragões resolveu ficar e governar. No geral, ela fez isso por dois motivos. Em primeiro lugar, porque ela descobre que as cidades que ela tinha libertado antes já haviam caído no caos total e seus esforços para melhorar a vida das pessoas ali tinham sido basicamente em vão. Isso fez com que a Daenerys percebesse que, de certa forma, a estratégia que ela estava usando estava causando tanto mal quanto bem e ela começou a se sentir moralmente responsável por aquelas pessoas que consideravam ela uma rainha ou uma salvadora. Além disso tudo, a Dani também começava a compreender que conquistar um trono e governar a partir dele eram coisas bem diferentes. Ela podia ter dragões para conquistar Westeros, mas se ela não soubesse como manter o Reino Unido, iria acabar igual ao pai dela. Por isso, ela decide ficar em Meereen e governar a cidade da forma correta. Porém, todavia, entretanto, desde o começo essa tarefa se mostrou muito difícil. Existem pelo menos quatro ou cinco plots dentro do contexto de Meereen que tornam a situação da Daenerys bastante conflituosa e caótica. Primeiro, a economia da cidade que está minguando tanto interna quanto externamente. Isso porque Meereen era uma cidade que dependia da escravatura para funcionar. E sem isso, ela ficou à mercê de outras práticas menos lucrativas e menos eficientes. Então a economia dela começa a dar ruim. Em segundo lugar, havia uma grande resistência dentro da cidade. As famílias mais poderosas de Meereen resistiam contra o governo da Daenerys e secretamente mantinham a organização dos filhos da Árpia agindo contra ela. E para piorar tudo, a Dany não conseguia ter certeza de quem realmente eram seus inimigos. Porque essa figura da Árpia, que controlava essas forças de oposição, era uma figura basicamente oculta e então ela ficava no escuro em relação a isso. Em terceiro lugar, uma grande quantidade de ex-escravos seguia a Dany para onde quer que ela fosse e acompanhou ela também até Meereen. Eles eram pobres e doentes e ficavam nas muralhas de Meereen como um acampamento multiétnico e bastante problemático. A partir deles, por exemplo, começou a se espalhar uma doença conhecida como égua descorada ou o fluxo sangrento, que basicamente causa diarreias até a pessoa desidratar e morrer e é super contagiosa. Bem desagradável. E em quarto lugar, os inimigos da Dany, especialmente Yunkai e Nova Ghis, estão unidos com outras cidades escravocatas, como Qarth também, e começaram a se movimentar contra a Dany, formando um novo exército e tentando cercar Meereen. Ah, e para coroar tudo isso como uma cerejinha do bolo de caos da Daenerys, os dragões dela estão presos porque o Drogon se tornou incontrolável e acabou matando uma garotinha enquanto tentava se alimentar. Isso faz com que a Daenerys prenda os outros dragões, já que o Drogon também simplesmente sumiu da cidade. Então, dois estão presos e o Drogon está desaparecido. Então, os dragões, que é uma grande ferramenta da Daenerys, ela não está podendo usar. Por isso, sabendo que ela não conseguiu lidar com uma guerra interna e externa ao mesmo tempo, a Dany tomou uma decisão difícil e resolveu se casar com um dos membros da alta sociedade de Meereen para apaziguar a situação interna com os filhos da Árpia. Ela se casa com o Rizdar Zolorak, e como presidente de casamento, reabre as arenas de luta de Meereen. E é nesse momento em que acontece a situação com os gafanhotos envenenados. Abre aspas. Rizdar abasteceram o camarote de ambos com jarros de vinho e água doce gelado, com figos, tâmaras, melões e romãs, e nozes, pimentas e uma grande tigela de gafanhotos em mel. Belas, o forte, berrou. Gafanhotos! Quando se apoderou da tigela e se pôs a esmagá-los às mancheias. Os gafanhotos estão muito saborosos, aconselhou Rizdar. Deveria provar alguns, meu amor. São rolados em especiarias antes do mel, de modo que são, ao mesmo tempo, doces e picantes. Isso explica o modo como Belas está suando, disse Dany. Acho que vou me contentar com figos e tâmaras. Fecha aspas. Esse é o capítulo 9 da Daenerys, na Dança dos Dragões. Bom, basicamente, durante essa comemoração de paz, uma tigela com gafanhotos envenenados é colocada no camarote de Daenerys. Belas, o forte, que é o principal guarda-costas da Daenerys nos livros, e foi cortado da série, acaba comendo tudo de uma vez só. E logo em seguida, ele cai muito doente e quase morrendo. Porém, é nesse instante que Drogon chega na arena de Dasnaki, sendo atraído pelo cheiro de sangue e inicia um completo caos por ali. Especialmente quando a Daenerys sobe nele e vaza de Meryn voando, né? Extremamente caótico. Ou seja, com tudo isso acontecendo, a gente que está lendo o livro acaba deixando passar essa suposta tentativa de assassinato da Daenerys. Porém, o Ser Barristan Selmy não deixa isso passar. Convencido de que o Rizdar Zolorak tentou assassinar a Daenerys, ele resolve assumir o posto de mão da rainha e executa um golpe de estado em Meryn, tirando o Rizdar do poder e assumindo o controle da cidade. E é basicamente assim que o livro termina, né? Com o Ser Barristan Selmy preparando Meryn pra guerra, tanto interna quanto externa. E não só isso, mas no primeiro momento, parece fazer todo sentido o Barristan duvidar do Rizdar, especialmente porque uma das condições pra Daenerys se casar com ele, foi o Rizdar mostrar que conseguia fazer os filhos da Árpia pararem os ataques por um período de tempo. E ele consegue fazer isso. E ou seja, se ele tinha o poder pra fazer os filhos da Árpia pararem, é porque de alguma forma ele estava envolvido com aquele grupo, certo? Porém, a verdade é que existem pouquíssimas evidências implicando o Rizdar, e se ele foi realmente culpado da tentativa de assassinar a Daenerys, ele fez isso de uma forma muito estranha. E quais são os motivos pra essa tentativa de assassinato, se for feita pelo Rizdar, ser tão bizarra? O Feldman traz alguns pontos no texto dele. Por exemplo, a Dany havia acabado de selar paz com a Árpia e os nobres de Meryn, dando a eles exatamente o que eles queriam. Depois de perderem tudo, eles estavam conseguindo voltar a recuperar um pouco da influência, e voltando ao comando da cidade. E na minha opinião pessoal também, eles tinham banos de poderem agir nas sombras a partir de agora, e tendo dragões na defesa de Meryn, o que parece ser uma grande vantagem, mesmo que tivesse que se submeter a Daenerys pra isso. Além disso, a Árpia tinha sido extremamente estratégica até aquele momento. Ela tinha conseguido arquitetar diversos assassinatos que minavam o poder da Daenerys na cidade durante meses. E ao mesmo tempo, quando a Daenerys fez o acordo com o Rizdar, eles conseguiram parar esses assassinatos de uma noite pra outra, mostrando um grande controle e muita estratégia. Mas quem organizou os ataques dos gafanhotos foi bastante desleixado. Porque, por exemplo, se a Daenerys morresse dessa forma, quem ia liderar os Imaculados? Quem ia lidar com os dragões? Então é um plano meio estranho. Além disso, se o Rizdar sabia sobre os gafanhotos, ele não iria se assegurar de que apenas a Daenerys comesse eles? E qual seria o plano B se a Dany não comesse como de fato aconteceu? E se o plano desse certo, quem seria o bode expiatório disso tudo? Quem levaria a culpa? Porque o Barristan tinha visto o Rizdar oferecer os gafanhotos pra Dany. Ele saberia. Então teria sido muito imprudente do Rizdar fazer o plano desse jeito. Se expor dessa forma. Nesse caso, se o Rizdar não é a melhor opção pra assassino, quem realmente é o culpado? Existe basicamente uma opção pra isso. Pra substituir o Rizdar. O principal suspeito é o cabeça raspada. O escarrasmo-kandak. Abre aspas. O cabeça raspada também se encontrava ausente. A primeira coisa que Rizdar fizer após ser coroado foi afastá-lo do comando das feras de bronze, substituindo-o pelo seu primo, o rechonchudo e macilento Margaz Zolorak. Fecha aspas. É o capítulo 8 da Daenerys. Quando Daenerys sela a paz em Meereen, o maior derrotado dessa negociação é o escarrasmo-kandak. Esse cara foi um dos primeiros nobres de Meereen a aceitar o governo da Daenerys e passar a apoiar o regime dela. Ele era o líder da família Kandaki e todos eles rasparam cabelo em sinal de submissão a Daenerys. Porém, ao fazerem isso, eles também foram considerados grandes traidores pros outros nobres de Meereen e pra Árpia como um todo. Pra sua organização secreta ali em Meereen. O escarras fica o tempo todo insistindo pra que a Daenerys tome decisões violentas contra as outras famílias de Meereen. Ele quer ver sangue rolar. Ele quer que a Daenerys acabe com os inimigos dele. Mas a Daenerys sempre se recusa. Tentando tomar decisões menos caóticas e que levem mais ao caminho da paz. O que basicamente desagrada o escarras que acha que a Daenerys está sendo ingênua e que diz pra ela que a paz é uma tolice que nunca vai acontecer. Porém, mesmo discordando dele, o escarras sempre tem um papel de importância dentro do conselho, do pequeno conselho da Daenerys. Ele não é só um conselheiro como também lidera uma das forças militares dentro de Meereen, as bestas de bronze. E pra coroar toda essa posição meio estranha do escarras, a família dele tem uma rixa antiga com a família do Risdar. No passado, houve sangue entre eles. Quando a Daenerys entende que precisa escolher um marido, por exemplo, ela considera o escarras porque ele também era de uma família nobre. Mas a Graça Verde, que é uma figura religiosa ali em Meereen, semelhante ao Alto Sepitão, diz que a família de escarras não serve porque é inferior à família do Risdar. Ela diz, abre aspas, Risdar Zolorak, disse Galaz a Galari com firmeza. Dani não se incomodou em fingir surpresa. Por que Risdar? Skarras também é de nascimento nobre. Skarras é Kandak, Risdar é Lorak. Vossa radiância irá perdoar-me, mas só alguém que não seja Giscari não irá compreender a diferença. Frequentemente ouvi dizer que vosso sangue é de Aegon, o Conquistador, de Jaherys, o Sábio, e de Daeron, o Dragão. O nobre Risdar é do sangue de Mazdan, o Magnífico, de Hazraq, o Belo, e de Maiselaken, o Libertador. É o capítulo 4 da Daenerys. Fecha aspas. Enfim, a família do Risdar era muito mais nobre do que a família, né, dos Karras, e por isso a Graça Verde considerava que ele era um pretendente melhor. E talvez porque ele tivesse mais relacionado à Árpia como um todo também. E pra coroar tudo isso, quando o Risdar assume o posto de marido da Daenerys, que é basicamente um posto, ele imediatamente demite o Skarras da sua posição pra colocar um primo dele no lugar. Ou seja, vamos analisar a situação do ponto de vista do Skarras. Ele foi a primeira pessoa a se aliar a Daenerys, mas mesmo assim, ela sempre agiu ao contrário dos conselhos dele, fazendo a paz em Meereen e casando com um dos principais inimigos que o Skarras tinha durante toda a vida dele. Além disso, por conta dessas decisões, ele também tava perdendo influência e perdendo o posto dele e que ele tinha se esforçado tanto pra alcançar lá em Meereen como conselheiro da rainha e guardião dela também. E não sei o que vocês acham, mas pra mim, esses parecem bons motivos por Skarras não só querer matar a Daenerys, mas querer matar ela de um jeito que a culpa caísse em outra pessoa, como aconteceu com o Barristan Selmy culpando o Risdar. Inclusive, a gente já viu isso acontecendo nas Crônicas de Gelo e Fogo, porque o Mindinho assassinou o Jon Arryn pra colocar a culpa nos Lannisters através da Lisa Arryn e jogar os Starks contra os Lannisters iniciando a Guerra dos Cinco Reis. Porque apesar da gente não gostar de um modo geral da Cersei, né, e achar que ela é uma vilã e blá blá blá, a verdade é que ela não fez nada de errado no início da história, né? A culpa é do Mindinho. Além disso, o envenenamento dos gafanhotos foi feito de uma forma descuidada e aleatória. Foi a ação de alguém que não se importava com quem iria comer e morrer. Era uma pessoa que só queria causar o caos e acabar com a paz lá em Meereen. E depois do incidente do desaparecimento da Daenerys, o Skarras ajuda o Ser Barristan a planejar o golpe contra o Hizdar. Ele basicamente se aproveita de que ainda mantém a influência com as bestas de bronze e manipula o Ser Barristan, que nunca teve muito traquejo político pra efetuar o golpe, né? Ele coloca algumas testemunhas no caminho do Ser Barristan, ele fala com ele, faz uma conversinha ali, tenta, né, influenciar colocando mais culpa no Hizdar, dando até alguns pretextos que não fazem tanto sentido pro Hizdar ser o culpado, né, e ao mesmo tempo alimentando, né, o desespero do Ser Barristan falando sobre os vinho caítas, né, que tão lá fora dos portões planejando o cerco e instigando o Ser Barristan a agir de qualquer forma. Inclusive o Ser Barristan fica falando que ele tá com enxaqueca, que ele não consegue pensar direito, que a coisa tá muito complicada, porque ele sempre foi um soldado, ele sempre foi um homem de ação, ele não era feito pra isso, pra esse momento de tomar decisões políticas, né, dessa forma. Então ele acaba simplesmente seguindo, né, o que o Skarras acaba falando pra ele. E uma das coisas também, agora falando mais do lado do ponto de vista dos fãs, que ajuda pra que tanto o Ser Barristan quanto a gente que tá lendo pense que o Hizdar é mais culpado, é que quando o Ser Barristan chega pra prender o Hizdar, né, no dia que a Daenerys sumiu, no dia da festa de casamento deles, basicamente, o Hizdar já tá com outras mulheres na cama, assim, então ele já tá traindo a Daenerys no dia 1. Não que o casamento deles seja por amor, né, mas acho que isso ajuda a criar uma concepção de que o Hizdar tava basicamente comemorando, né, o desaparecimento da Daenerys, né, então ajuda a gente a pensar que ele era culpado mesmo. Mas o mais interessante disso é que todo esse plot mostra como o Meereen é uma trama genial ali dentro das crônicas, né, e talvez um dos melhores plots que a gente tenha nos livros. Durante toda a Dança dos Dragões, a gente é levado a pensar que o Meereen é meio que um filler da história da Daenerys e que ela só se mostra ingênua na situação e que a Árpia, né, é um inimigo bem caricato e que não só fez uma paz falsa com a Dani, mas como também tentou matar ela logo em seguida, né. Ou seja, é um plot que muita gente se cansou de ler, achou que não ia levar nada, que não tinha nenhuma relação com a história, que a Daenerys já devia estar indo pra Westeros e que George R. Martin devia ter feito igual ao D&D e resolvido, né, num clique só a situação ali toda de Meereen. Mas, na verdade, existem diversas sutilezas e subplots ali dentro de Meereen. No final, pode ser que o grande vilão, né, a Árpia, realmente tenha feito a paz. E um antigo aliado da Dani tenha optado por traí-la pra promover o caos e manter sua posição social no meio do conflito. Inclusive, a gente sabe que as traições são parte essencial do futuro da Daenerys por conta das profecias da Casa dos Imortais. E esse plot twist do Scarras faz todo sentido com o estilo de escrita do George R. Martin. Muitos fãs não gostam do final da Dança dos Dragões, o quinto livro das Crônicas de Gelo e Fogo, porque acham que os esforços da Daenerys em promover a paz em Meereen são frustrantes e inútris. Afinal, ela passa uma boa parte do livro tentando conter o caos na cidade e no final parece que as coisas não poderiam dar mais errado. Mas será mesmo que a Dani era tão ingênua? Será que o destino de Meereen era inevitável? Ou um olhar mais profundo para a situação de Meereen nos mostra o contrário? Para responder isso, a gente precisa olhar para quem são os inimigos da Rainha Dragão e quais eram os objetivos deles lá em Meereen. Hoje, a gente vai seguir a linha de raciocínio apresentada no primeiro vídeo no qual a tentativa de assassinar a Dani com os gafunotos envenenados não foi feita pela Árpia, através do Hizdars Olorak que é o marido da Daenerys, mas sim um golpe provavelmente vindo do seu antigo aliado, o Skarras Mokandak, o Cabeça Raspada, ou seja, basicamente o contrário do que o Ser Barstenselme pensa no final da Dança dos Dragões. E se esse for o caso, então a paz que a Daenerys estava construindo tentando acertar suas diferenças com a Árpia e com seus inimigos externos, especialmente os Yuccaítas, não era uma paz falsa, era uma paz construída com muita dificuldade, era uma paz frágil, sim, mas era uma paz eficiente. Para entender isso melhor, a gente precisa identificar quem realmente são esses inimigos da Daenerys com os quais ela fez a paz e entender realmente quais eram os interesses deles e por que a paz de fato beneficiava essas pessoas. Logo no início da Dança dos Dragões nós somos apresentados aos Filhos da Árpia, uma rebelião secreta que age lá em Meereen para matar todos os homens da Dany e todos os libertos meereenenses que apoiam o governo dela. Nos primeiros capítulos os assassinatos apenas aumentam até que a Daenerys toma crianças nobres de Meereen como reféns, o que dá uma equilibrada na situação. E quando a Daenerys propõe o casamento com o Hizdar no caso dele parar os assassinatos por 90 dias como condição a matança acaba imediatamente. É apenas no final do livro quando o Sr. Barristan depõe o Hizdar acreditando que ele participou da tentativa de assassinato da Dany que as mortes voltam a acontecer como vingança. E tudo isso nos dá uma introdução e esclarece alguns pontos sobre os Filhos da Árpia e sobre como a Árpia como um todo funciona lá em Meereen. A primeira coisa que a gente consegue entender da Árpia é que a violência dela não é fruto de um movimento descoordenado mas muito pelo contrário é algo muito bem planejado e dirigido. Essa é a única explicação que a gente tem para os assassinatos cessarem tão rapidamente e começarem tão rapidamente a partir de algumas decisões que são tomadas pela Daenerys ou os aliados dela. Por causa do perfil de quem os Filhos da Árpia atacam a gente sabe que eles representam os interesses nobres de Meereen. Inclusive a gente pode até considerar que a Árpia é um sinônimo para esse conjunto de nobres de Meereen que talvez tenha um cabeça ou outro mas representa basicamente essa elite Meereenense. Além disso o livro também deixa muito claro que a Árpia é incapaz de enfrentar as forças da Dany em campo aberto e ao invés disso eles preferem agir nas sombras. O cessar imediato dos assassinatos também implica que a Árpia é capaz de tomar atitudes racionais e calculadas. Ou seja eles não são só um grupo de extremistas que odeia a Daenerys eles têm realmente uma coordenação e eles agem com um objetivo em comum. Bom existem alguns argumentos para a gente pensar até mesmo que a graça verde a Galasa Galari que é uma líder religiosa lá em Meereen a principal líder religiosa de Meereen poderia ser a cabeça por trás da Árpia já que ela é a primeira a sugerir por exemplo o casamento da Daenerys com o Hizdar para que o caos cessasse completamente na cidade e a gente sabe que isso deu certo. Inclusive o Tiago Gonçalves que é um inscrito aqui do canal sugeriu isso no último vídeo que a Galasa Galari seria a pessoa por trás da Árpia e eu falei para ele que eu ia comentar aqui no vídeo então está aqui a citação. E como eu falei apesar da selvageria com que os filhos da Árpia atuam lá em Meereen com estupros torturas mutilações contra todo o povo da Daenerys eles parecem não fazer as coisas de uma forma irracional mas eles têm base em interesses muito bem calculados existe realmente uma coordenação por trás das atitudes e dos ataques que eles fazem. Bom, mas qual é a motivação da Árpia para agir contra a Daenerys? Bom, primeiramente a Daenerys simplesmente destruiu todo o modo de vida dos nobres lá em Meereen sem contar que a primeira atitude que ela toma ao chegar na cidade é simplesmente crucificar 163 nobres lá na praça da cidade só por conta disso a gente já poderia pensar que a Árpia age de uma forma vingativa contra a Dany já que membros das famílias deles foram mortos de uma forma cruel por ela sem contar que a escravidão era a base econômica de Meereen coisa que a Daenerys estragou e a primeira impressão que a Dany deixa quando chega na cidade é simplesmente de ser uma estrangeira violenta e racional que como se fosse uma conquistadora impiedosa não entende os costumes meereenenses e simplesmente vai fazer o que quiser ali na cidade eu sei que o leitor vai concordar com a Daenerys por ter matado os 163 nobres meereenenses porque foi uma vingança por eles terem deixado 163 crianças escravas crucificadas no caminho da Daenerys até Meereen porém é justamente esse o ponto para os meereenenses essas crianças crucificadas não são iguais a nobres e o fato da Daenerys não compreender isso já mostra para eles que ela seria irracional por mais que a gente como leitor entenda o lado da Daenerys e até apoie ela nessa atitude bom tudo isso significa que inicialmente os milenenses acreditavam que a Daenerys seria o fim deles o fim de estilo de vida deles então os atentados começam para tentar expulsar a Daenerys da cidade porém quando a gente chega no quarto capítulo da Dança dos Dragões a gente vê a Galasa Galari sugerindo que se a Daenerys casasse com o Risdar Zolorak uma paz ou uma entrega seria possível e aí a gente fica se perguntando o que fez a Árpia mudar esse posicionamento o que fez eles passarem em quatro capítulos a ver a Daenerys como uma conquistadora impiedosa e uma estrangeira que era um atentado contra o estilo de vida deles para alguém com quem eles poderiam negociar e com quem seria possível fazer acordos de paz para que eles convivessem de uma forma harmoniosa ou tentassem pelo menos o que mudou na perspectiva deles em relação a Daenerys bom provavelmente existem dois motivos principais para essa mudança de postura da Árpia em relação a Daenerys bom o primeiro deles é a visita do Charo Shondaxus lá em Meereen ele vai para a cidade fazendo uma oferta de Quarth para Daenerys deixar Essos com vários navios mas ela simplesmente recusa e com isso Quarth declara guerra contra Meereen e o bloqueio da cidade começa muito provavelmente a escalada do conflito externo na cidade fez com que os nobres percebessem que havia um risco real de Meereen ser saqueada e eles fossem massacrados completamente por um inimigo estrangeiro talvez até conquistados e feitos de escravos por isso o Risdar chega a mencionar para Dany todas as preocupações que ele tem em relação a essa possível guerra ele faz isso no capítulo 4 da Daenerys lá na Dança dos Dragões abre aspas Meereen não pode suportar outra guerra vossa radiança Quarth é uma cidade de mercadores e eles adoram o tinir das moedas de prata o reluzir do ouro amarelo quando esmagou o comércio de escravos o golpe foi sentido de Westeros a Asshai Quarth depende dos seus escravos o mesmo acontece com Tolos Nova Ghis Liz Tiroche Volantes a lista é longa minha rainha fecha aspas porém provavelmente a mudança mais importante para a Árpia rever o posicionamento dela em relação a Daenerys veio da própria Daenerys e por que eu digo isso apesar dos ataques brutais da Árpia contra o povo da Dany ela trancou os dragões na cidade e se recusou a executar as crianças nobres que ela tinha feito como refém mesmo que o Cabeça Raspada que é um dos conselheiros da Daenerys insistisse muito nisso quando a Graça Verde visita a Dany inclusive esse é um dos pontos que ela acaba comentando abre aspas morreram mais libertos ontem à noite ou pelo menos foi o que me foi dito 3 dizê-lo deixou um sabor amargo na boca os covardes assaltaram umas tecelãs libertas que não tinham feito mal a ninguém tudo o que fizeram foi produzir coisas belas tem uma peça de tapeçaria que me deram pendurada por cima da minha cama os filhos da harpa quebraram-lhe os tear e violaram-nas antes de lhes cortarem as gargantas foi o que ouvimos dizer e no entanto vossa radiância encontrou a coragem de responder a carnificina com misericórdia não fizestes mal a nenhuma das nobres crianças que tem como reféns o Cabeça Raspada queria alimentar os vossos dragões com elas segundo se diz uma vida por uma vida por cada fera de bronze abatida queria que uma criança morresse aqueles assassinatos não são obras deles disse Dani a graça verde numa voz sumida eu não sou nenhuma rainha carniceira e por isso Mirin vos agradece disse Galazagalari fecha aspas só pra comentar que eu peguei o trecho que tava lá no texto e tá traduzido do inglês provavelmente por isso que vai ficar um pouquinho diferente da versão que a gente vai ter nos livros só uma notinha de esclarecimento bom diferente da Galazagalari muitos fãs criticam a Dani por não cumprir a promessa de matar as crianças reféns conforme os filhos da Árpia avançam seus ataques contra ela eles consideram isso um sinal de fraqueza da Dani mas na verdade é a misericórdia da Daenerys que torna o acordo de paz possível é justamente nesse ato que ela demonstra que não era uma rainha irracional e uma estrangeira carneceira como os mirinenses tinham pensado no início ela se mostra como alguém com quem eles podem dialogar e negociar uma paz por isso quando a Daenerys formalizou o casamento com Rizdar a paz voltou em Mirin e os assassinatos pararam e até mesmo a escravidão continuou banida que era algo do ponto central do governo da Dani porque a negociação deles fez sentido e cada um dos lados cedeu é lógico que a Daenerys continuava odiando a Árpia e os nobres de Mirin provavelmente também preferiam que a Daenerys fosse embora da cidade o quanto antes porém eles conseguiram estabelecer um ponto de equilíbrio para que Mirin conseguisse seguir com a vida era uma paz frágil como eu já comentei mas era uma paz sincera e o nome disso é política é cada um dos lados ceder em prol de um bem social ou de um bem maior pode ser que num futuro os nobres voltassem a tramar contra o governo da Dani mas é improvável que eles tenham tentado quebrar a paz que tinha sido estabelecida há pouco tempo sendo que o poder que eles tinham acabado de perder estava sendo recuperado e provavelmente eles não iam fazer isso de uma forma tão precoce e mal feita quanto com os gafanhotos envenenados sendo assim a gente pode perceber que até o Drogon descer na arena de Dasnak e o caos recomeçar a Daenerys tinha sido muito bem sucedida em estabelecer uma política de paz em Mirin e isso é um feito bem surpreendente para apenas uma garotinha que não sabe nada de governar não é mesmo? e só quem leu o livro pegou essa referência bom além da Arpia a Dani também teve que fazer a paz com outra entidade lá em Mirin os Yunkaitas no geral os leitores também veem o plot de Yunkai como se eles fossem grandes vilões da história que apenas zombaram da Daenerys e tiraram vantagem da ingenuidade dela sem nunca realmente querer fazer uma paz porém a gente também precisa entender quais eram os interesses Yunkaitas na guerra ou num acordo de paz o próprio cabeça raspada que provavelmente é a pessoa que mais queria a guerra lá em Mirin quando está tentando convencer o Sr. Barristan ele deixa claro que os interesses de Yunkai em relação a paz eram verdadeiros abre aspas a paz de Hizdar é uma farsa a princípio não não era os Yunkaitas tinham medo da nossa rainha dos seus imaculados dos seus dragões esta terra já antes conheceu dragões Yurkazzo Yunzaki tinha lido as suas histórias ele sabia Hizdar também por que não uma paz Daenerys desejava conseguiam vê-la desejava demasiado devia ter marchado para Astapor Skarras aproximou-se mais mas isso foi antes a arena mudou tudo Daenerys desaparecida Yurkaz morto no lugar de um velho leão uma matilha de chacais o Barba Sangreta esse não gosta de paz e a más pior Volantes lançou a sua frota contra nós bom ok pode ser que não seja tão claro assim esse trecho aí do cabeça raspada mas vale ressaltar que antes da Daenerys desaparecer no Drogo o Hizdar tinha arquitetado um plano de paz com o Yunkai que parecia ser funcional basicamente a Daenerys aceitaria que os Yunkaitas voltassem com o tráfico de escravos fora de Mirin sem que ela interferisse e mesmo relutante a Daenerys acabou aceitando já que Yunkai era a principal força que estava cercando a Mirin e ameaçando a guerra Yunkai manda um dos seus líderes o Yurkaz para celebrar o casamento da Daenerys e formalizar esse acordo de paz porém ele é morto pisoteado na arena quando o Drogon aparece e quando o Hizdar é deposto pelo Ser Barristan Yurkai volta atrás na paz e recomeça o cerco porém como o próprio cabeça raspada diz o Yurkaz era favorável a paz pois ele conhecia o passado de Essos e sabia que os dragões eram capazes de fazer então ele tinha medo da Daenerys ele tinha medo dos dragões dela e ele tinha medo dos Imaculados e tinha bom motivo para isso embora a Daenerys não gostasse do Yurkaz o cabeça raspada deixa claro que ele não era um vilão caricato mas era um homem que entendia muito bem a situação política da região e queria negociar um tratado eficiente assim como a gente também acaba vendo lá nos capítulos do Tyrion para a gente entender tudo isso melhor também vale voltar um pouquinho para lembrar qual que era a posição de Yunkai lá em Essos quando a Daenerys parte da cidade no terceiro livro ela deixa um governo ainda formado por escravagistas diferente do que ela fez em Estapor que ela simplesmente matou todo mundo mas assim que ela vai embora esse governo volta a estabelecer a escravidão e já começa a contratar aliados para se unir contra a Daenerys na Dança dos Dragões no capítulo do Quentin Martell a gente vê que Yunkai contratou três companhias mercenárias e ganhou o apoio de Nova Geese e muito importante estava tentando convencer volantes também a se unir a causa deles contra a Meereen como eu mencionei antes os Yunkaitas temiam a Daenerys profundamente especialmente depois dela ter queimado o tocar de um mensageiro Yunkaita antes de invadir a cidade lá no terceiro livro por conta disso inicialmente Yunkai parte para Astapor para derrotar o Rei Cleon que tentava uma aliança com a Daenerys da qual ela recusou e do qual a cidade de Astapor estava um completo caos porque depois que a Daenerys sai de lá eles começam uma guerra civil então quando Yunkai chega é basicamente um massacre depois disso as forças Yunkai e Nova Ghis partem unidas para Meereen mas eles não tem um exército consistente já que eles são famosos pelos escravos de cama e não por escravos de guerra por isso mesmo até o príncipe Esfarrapado que é líder dos Soprados pelo Vento considera uma possível traição no caso de Yunkai ser derrotada lá na batalha em Meereen mesmo ou seja se os Yunkaitas terem a Daenerys e eles estão lutando única e exclusivamente para manter o modo de vida deles e restabelecer o tráfico de escravos o acordo de paz feito pelo Hizdar é muito funcional para eles a Dani fica em Meereen mas permite que o mercado de escravos continue em Essos o que é extremamente bom lá para a Cidade Amarela o Hizdar até mesmo explica isso para Daenerys também no capítulo 4 abre aspas quando esmagou o comércio de escravos o golpe foi sentido de Westeros a Ashai Qarth depende dos seus escravos o mesmo acontece com Tolos Nova Ghis Lys Tiroche e Volantes a lista é longa minha rainha eles que venham em mim encontrarão um inimigo mais duro do que Cleon antes morrer lutando do que devolver os meus filhos à escravidão isso é fala da Daenerys pode haver outra opção os Yunkaitas podem ser convencidos a permitir que os vossos libertos permaneçam livres creio se vossa reverência concordar que a cidade amarela pode treinar e vender escravos sem ser molestada desse dia em diante não é necessário que corra mais sangue exceto o sangue desses escravos que os Yunkaitas irão treinar e vender disse Dany mas apesar disso reconheceu a verdade nas palavras dele pode ser que esse seja o melhor fim que podemos esperar fecha aspas porém além deste acordo os Yunkaitas também pedem um segundo termo para a Daenerys eles querem que o Risdar seja coroado rei e que ele possa governar ao lado dela porque eles não confiam inteiramente na Dany isso acaba se a gente parar para pensar favorecendo tanto os interesses de Yunkaitas quanto os dos filhos da Arpia ou seja é muito positivo para os inimigos da Daenerys esse acordo de paz aceitando esses termos então a Daenerys forja a paz porém tudo isso cai por terra quando o Drogo invade a arena a Daenerys some montada nele e Urkaz que era o principal mensageiro representante de Yunkai ali em Meereen morre pisoteado pela multidão porém apesar de todo esse caos os líderes de Yunkaitas ainda consideram manter os termos de paz nós vemos isso no capítulo do Tyrion que o Yezan que era o principal nome para assumir o comando de Yunkai era favorável a manter a paz feita pelo Risdar pela Daenerys e pelo Urkaz infelizmente duas coisas acontecem primeiro o Yezan acaba morrendo pelo fluxo sangrento e finalmente os reforços navais de volantes chegam para bloquear Meereen completamente algo que os Yunkaitas não esperavam que fosse acontecer porque os volantinos não tinham aceitado ainda entrar em guerra contra Meereen mas a gente pode pensar que se não fosse o incidente na arena a Daenerys e o Risdar também poderiam acertar termos de paz com volantes e considerando que os dois principais líderes de Yunkai o Urkaz e o Yezan antes de morrer queriam manter os termos de paz parece improvável pensar que a cidade amarela não tivesse o objetivo de cumprir com esses termos independente das circunstâncias que mudassem ali em Meereen claro sem considerar todo o caos que rolou na arena ou seja tanto a Arpia quanto o Yunkai eram sim pessoas escravagistas que odiavam a figura da Daenerys mas o texto do quinto livro dá muitos indícios de que eles estavam dispostos a fazer a paz durar e tinham muitos motivos para isso já que os acordos beneficiavam os interesses deles este é mais um ponto que confirma que eles não devem ter tido nada a ver com os gafanhotos envenenados e que infelizmente o Sir Barstun Selmy apenas piorou a situação quando ele depôs o Risdar porém provavelmente a maior parte dos fãs vê a paz de Meereen como algo negativo isso acontece porque a própria Daenerys não se sente bem com ela e é justamente sobre isso que a gente vai falar no próximo episódio porque como diz o Adam Feldman no texto dele se o acordo de paz em Meereen é real e se a paz é verdadeira o arco da Daenerys fica realmente muito mais interessante Conforme a gente tem conversado nos últimos vídeos do Nod de Meereen boa parte dos fãs questiona qual seria o propósito da Daenerys ter ficado lá na cidade de Meereen para muita gente Meereen é apenas um arco filler que não tem importância para a história principal e portanto seria uma perda de tempo outros fãs dizem que é uma grande regressão da personagem da Daenerys que estava evoluindo na sua campanha militar e ao ficar em Meereen acaba regredindo nas suas decisões e nas suas capacidades alguns fãs também veem Meereen como uma experiência de governo um lugar onde a Daenerys iria aprender e evoluir antes de partir para o que realmente importa Westeros mas a verdade é que essas visões desconsideram algo muito importante que o Martin sempre comenta o coração humano em conflito consigo mesmo é a única coisa sobre qual vale a pena escrever essa é uma citação do autor William Faulkner ganhador do prêmio Nobel de literatura em 1949 ela significa que o Martin não está trabalhando os personagens como se eles estivessem evoluindo num videogame passando de fase e ficando cada vez mais fortes e poderosos em muitos momentos da trama os personagens se deparam com decisões que mexem com valores fundamentais para eles eles são obrigados a escolher entre o amor honra vengança misericórdia dever e não é só a Daenerys quase todas as trajetórias das crônicas de gelo e fogo envolvem esses dilemas com isso em mente a gente entende como o plot de Meereen existe para colocar em teste os valores da Daenerys quão longe ela está determinada para afirmar paz e salvar o seu povo o que é mais importante para ela cuidar das pessoas que seguem ela ou buscar o legado de vingança da sua família em Westeros o arco da Dany vai sendo formado conforme ela genuinamente busca pela paz mas é obrigada a fazer inúmeras concessões e sacrifícios lidando com uma enorme pressão uma parte dela deseja a paz em Meereen e está muito disposta a sacrificar tudo para atingir esse objetivo mas outra parte dela quer simplesmente dominar tudo acabando com a oposição no estilo mais Targaryen possível com fogo e sangue embora por fora a Dany esteja lutando contra os filhos da Arp e os senhores escravagistas por dentro o conflito mais importante acontece contra ela mesmo e o resultado dessa batalha interna vai trazer consequências importantes para o futuro de Westeros bom a gente sabe que a Daenerys invade Meereen como um dragão vingador ela não consegue aceitar a situação na baía dos escravos e decide que vai derrubar aquele sistema na base da força e do fogo de dragão quando ela sai de Astapor a Dany deixa um conselho de três homens governando a cidade um sábio um curandeiro e um sacerdote porém ela logo descobre que o seu conselho havia sido destronado pelo Cleon o rei carniceiro e a Dany é obrigada a se questionar se as suas ações tinham sido realmente benéficas para a cidade veja essa citação do último capítulo da Dany no terceiro livro A Tormenta de Espadas abre aspas o mestre do Estrela Índigo era Carteno de modo que chorou copiosamente quando foi interrogado a respeito de Astapor a cidade sangra mortos apodrecem nas ruas por enterrar cada pirâmide é um acampamento armado e os mercados não tem nem comida nem escravos para vender e as pobres crianças os matadores do rei carniceiro capturaram todos os rapazes de nascimento elevado de Astapor para fazer novos imaculados a fim de vendê-los embora ainda faltem anos até que estejam treinados o que mais surpreendeu Dany foi até que ponto não se surpreendeu deu por si a recordar de Herói a garota lazarena que um dia tentara proteger e aquilo que tinha acontecido a ela será igual a Ymirin quando me puser em marcha pensou fecha aspas essa situação faz Dany perceber que uma derrubada violenta do status quo só gera mais violência Astapor vai se tornando cada vez mais infernal e durante todo o quinto livro a cidade se torna uma sombra nos pensamentos da Daenerys ela entende que foram seus atos que levaram Astapor a todo aquele horror aqui vale fazer um abre parênteses porque eu cito aqui os acontecimentos do terceiro e do quinto livros porque a Daenerys conquista Meereen lá no terceiro livro mas a história dela continua apenas no quinto livro porque o quarto livro o fechinho dos corvos se passa só em Westeros em Braavos então os acontecimentos referentes a Daenerys acontecem na Tormenta de Espadas no terceiro livro e no quinto livro A Dança dos Dragões então só para vocês se contextualizarem fecha parênteses logo no primeiro capítulo a gente descobre sobre os filhos da Árpia e seus assassinatos sorrateiros sobre o povo da Dany o capítulo ainda encerra mostrando que os dragões da Daenerys estão descontrolados e o Drogon acabou matando uma garotinha camponesa a Hasea ela também vai ficar na cabeça da Dany por muito tempo durante quase todo o livro assim como os acontecimentos lá de Astapor já no capítulo 2 da Daenerys na Dança a gente tem essa citação abre aspas Mãe de dragões pensou Daenerys Mãe de monstros o que foi que deixei a solta no mundo sou uma rainha mas o meu trono é feito de ossos queimados e está assentado em areias movediças sem dragões como poderia ter esperança de manter o controle de Meereen já para não falar de reconquistar Westeros sou do sangue do dragão pensou se eles são monstros eu também sou fecha aspas todas essas situações colocam uma dúvida muito grande na Daenerys uma dúvida sobre ela mesma no final do terceiro livro A Tormenta de Espadas a Daenerys ouve o Ser Barristan falar sobre os seus antepassados e afirmar que alguns Targaryen apresentavam a mácula da loucura isso entra profundamente na cabeça da Dany e faz ela se perguntar se ela também tinha essa mácula da loucura se ela era como o pai dela que era chamado de Rei Louco é justamente esse temor sobre quem ela realmente é que motiva Daenerys a ficar em Meereen como a gente vê no seu último capítulo da Tormenta de Espadas numa conversa com a Missandei ela diz abre aspas Aegon o Conquistador trouxe fogo e sangue para Westeros mas depois deu-lhe paz prosperidade e justiça mas tudo que eu trouxe a Baía dos Escravos foi morte e ruína foi mais caldo que rainha esmagando e saqueando e depois seguindo viagem trouxe também liberdade fez notar Missandei liberdade para passar fome perguntou Dany em tom cortante liberdade para morrer serei eu um dragão ou uma árpia serei louca terei a mácula não permitirei que esta cidade siga o caminho de Astapor não permitirei que a árpia de Yunkai volte a acorrentar aqueles que eu libertei fecha aspas bom tudo isso deixa muito claro que é o seu lado sombrio esse seu lado que pende para a violência que mais preocupa Daenerys ela não quer ser apenas um dragão vingador ela não quer ser um Kao ela quer ser uma boa rainha em outro trecho ela conversa com o Charo Shandaxus e diz que teme uma coisa mais do que todas as outras mas que ela não revelaria isso para o mercador posteriormente o Ser Barristan diz acreditar que o que a Daenerys teme mais que tudo são seus dragões mas ela corrige o cavaleiro ela afirma que aquilo que ela mais teme é a si mesma e apesar de tudo isso parecer bastante filosófico toda essa relação do medo da Daenerys vai basicamente comandar todas as ações da personagem durante o quinto livro da série e durante toda a situação lá em Meereen bom e a Daenerys tem boas razões para temer a si mesma nos livros a gente sempre vê duas facetas dela a mãe e o dragão quando o seu lado dragão surge a Daenerys é capaz de atos de grande violência a gente vê dois exemplos disso logo em Meereen o primeiro é o que eu comentei na parte 2 da nossa série de Desfazendo Nó quando ela chega na cidade e manda crucificar 163 mestres de escravos com vingança pelas 163 crianças que eles haviam crucificado no caminho dela até Meereen mesmo que o motivo da Daenerys para fazer isso seja compreensível ela mesmo se arrepende dessa decisão depois até porque ela acabou mandando crucificar alguns mestres de escravos que não tinham tido relação com aquela situação específica porém mesmo com esse arrependimento momentâneo no mesmo livro quando a Árpia realiza alguns ataques brutais ao povo da Dany ela mais uma vez deixa o seu lado dragão falar mais alto e responde com mais violência por toda a situação aprovando que o escarras agisse torturando inocentes é o que a gente vê nesse trecho do capítulo 2 da Daenerys durante a Dança dos Dragões abre aspas três libertos assassinados em suas casas disse o cabeça raspada um agiota um sapateiro e a harpista Hilona Ri cortaram-lhe os dedos antes de a matarem a rainha estremeceu Hilona tocara a harpa tão docemente como a donzela quando for escrava em Unkai tocara para todas as famílias bem nascidas da cidade e Meereen tornara-se uma líder entre os libertos de Unkai a voz deles nos conselhos de Dani não temos cativos além desse vendedor de vinho nenhum dói a este confessar pedimos-vos perdão misericórdia pensou Dani eles terão a misericórdia do dragão escarras mudei de ideia interrogue o homem com dureza podia fazê-lo ou podia interrogar as filhas com dureza enquanto o pai assiste isso iria arrancar-lhe alguns nomes faça o que achar melhor mas traga-me os nomes a sua fúria era um fogo na barriga fecha aspas aqui nesse trecho a Daenerys simplesmente dá a carta branca para o escarras torturar talvez até estuprar ou fazer o que ele quisesse contra as filhas de um inimigo no mesmo capítulo ela também manda recolher dois filhos de cada família nobre que é suspeita pelos ocorridos na cidade ela parece temer a ideia de que vai ter que usar a força contra esses reféns mas tenta se convencer de que aquilo é certo e de que ela poderia seguir com aquilo com execuções em massa tortura de inocentes e reunindo várias crianças reféns a Dani está perto de liberar o seu lado dragão e o seu lado mais sombrio na cidade de Meereen porém essas acabam sendo as últimas ações violentas que a Daenerys toma em Meereen muito por conta da morte da Haseya da situação em Astapor do medo que ela tem de si mesma e do seu lado mais misericordioso faz com que a Dani acabe optando por seguir um novo caminho um ato muito simbólico dessa atitude é o fato da Dani ter acorrentado seus dragões isso simboliza sua tentativa de acorrentar seu próprio lado mais sombrio ao mesmo tempo com os ataques da Arpia continuando Dani também se recusa a matar os reféns mostrando essa misericórdia dela provavelmente esses foram os principais motivos que fizeram com que os nobres de Meereen enxergassem a Daenerys de uma forma diferente e ela se mostrasse uma pessoa com quem eles poderiam forjar uma paz o quarto capítulo da Dani na dança é o ponto de virada para ela de tudo isso ali a Graça Verde sugere um casamento entre a Daenerys e o Hizdar e diz que isso poderia trazer a paz o Hizdar também apresenta para Dani os termos de uma paz com o Nyunkai que seria não interferir mais no comércio de escravos das cidades estrangeiras com essas condições de paz definidas a Daenerys começa a cogitar seguir por esse caminho seguir pela paz e não pela violência é então que ela pede um teste a Hizdar ela pede 90 dias sem assassinatos negando a si mesma ela tenta olhar para um objetivo maior a segurança e o bem estar de Meereen conforme a gente vê nesse trecho abre aspas ou uma guerra fecha aspas é interessante notar que nesse momento da história Daenerys não está 100% convencida do caminho da paz ela conversa com o Ser Barristan e diz que 90 dias é muito tempo e que talvez o Hizdar fale na missão dele o capítulo 4 mesmo se encerra com pelo menos duas tentativas sedutoras sendo apresentadas para Daenerys alternativas para esse caminho da paz a primeira vem do próprio Ser Barristan que aconselha a garota a largar tudo e ir direto para Westeros ele também lembra que se a Daenerys casar com o Hizdar ela pode ter mais dificuldades em construir alianças lá em Westeros por conta de já ser casada para mim nesse momento o Ser Barristan representa a maior parte dos fãs que só considera como importante a jornada da Daenerys que leve ela até o trono de ferro mas a Dany está mais preocupada com as vidas em Meereen aqui ele também se tornou o povo dela junto com todos os libertos que ela fez pelo caminho ela se recusa a deixar a cidade ter o mesmo destino que esta por além de Barristan a Dany também se encontra com o Daario na Haris a maior parte dos fãs assim como eu não gosta muito desse romance entre eles porque faz a Daenerys parecer uma adolescente fica bem deslocado na história mas o ponto é que o Daario representa o caminho da guerra e da violência para a Daenerys a Dany vê o mercenário como uma pessoa amoral carismática sedutora e capaz de tomar tudo o que quiser assim como o uso da violência também dá essa sensação o Daario sempre propõe soluções agressivas e que visam quebrar a paz lá em Meereen a atração da Dany por ele demonstra como ela também se sente atraída por esse caminho de soluções mais simples e cheias de sangue no final desse capítulo por exemplo o Daario basicamente propõe um casamento vermelho em Meereen ele diz abre aspas então tire-os das pirâmides sobre algum pretexto um casamento pode servir por que não prometa sua mão a Risdar e todos os grandes mestres virão vê-la casar quando se reunirem no templo das graças deixe-nos a solto entre eles Dany ficou horrorizada ele é um monstro um monstro galante mas um monstro mesmo assim fecha aspas vai dizer que esse trecho não lembra a Sansa bizarro a Dany fica horrorizada com essa fala do Daario e manda ele embora afinal essa opção se volta ao seu maior medo o medo de si mesma do que ela poderia se tornar porém as palavras de Daario permanecem na cabeça dela o tempo todo fazer a paz não é uma tarefa fácil para Daenerys longe disso nos próximos três capítulos da sua história a gente vê a Dany ser torturada por uma série de concessões que ela é obrigada a fazer pela paz enquanto novas tentações e obstáculos surgem no seu caminho por exemplo membros das famílias mirinesas se somaram ao bloqueio carteno que está prejudicando Mirin o escarras oferece para Daenerys uma lista com o nome de todos os nobres envolvidos nessa situação aconselhando que ela fosse até as pirâmides e prendesse a família deles mas a Dany não quer punir seus eféns e nem iniciar uma guerra interna na cidade ao mesmo tempo os libertos refugiados de Astapor estão sobre seus portões doentes e famintos a Dany chega a realizar uma missão humanitária para tentar cuidar deles mas seus esforços não causam muito impacto e ela percebe que libertou eles para a morte da mesma forma que ela fez com a jovem Heróé para piorar tudo como a gente bem sabe os Yunkaita se aproximam prontos para o combate a Dany não pode enviar seus dragões porque tem medo dos inocentes que seriam mortos no fogo cruzado como a Haseya mas ela também não pode enviar os imaculados porque perderia o controle interno da cidade sem eles lá para proteger e controlar a situação o Bem Mulato Plum que é um dos seus maiores aliados e líderes das forças mercenárias que apoia a Daenerys também deserta junto com as forças mercenárias dele para o lado dos Yunkaitas deixando a Daenerys ainda mais vulnerável do ponto de vista militar e logístico é então que ela é completamente forçada a aceitar a paz com a Árpia para não lutar uma guerra interna e externa ao mesmo tempo enquanto cuida de todos os perigos que estão sondando a cidade mas os termos da paz são humilhantes para a Daenerys ela precisa desistir dos seus ideais da sua ideia de tentar salvar todo mundo ali da escravidão e até tem que ceder o seu próprio corpo para um casamento indesejado ela é obrigada a aceitar os costumes de Skares que ela considera todos ridículos acaba fechando os portões para os refugiados da Stapore e ainda é obrigada a reabrir as arenas de luta mesmo achando esse costume terrível por fim um último teste torturante chega para Daenerys quando Quentin Martell oferece uma aliança com Dorne que colocaria Daenerys de volta no caminho para o trono de ferro e numa posição de bastante força só que ela recusa essa proposta sem pensar duas vezes mostrando que o seu compromisso com Mirin e o seu povo colocou de lado o desejo que ela tinha de seguir com o legado da sua família e de seguir para Westeros ela diz para ele abre aspas um dia regressarei a Westeros para reclamar o trono de meu pai e procurarei ajuda em Dorne mas nesse dia os Incaítas tem a minha cidade rodeada de aço eu posso morrer antes de ver os meus sete reinos Hizdar pode morrer Westeros pode ser engolida pelas ondas Dani beijou no rosto venha está na hora de me casar fecha aspas durante todo o livro a gente vê que a Daenerys odeia seus compromissos com a paz mas ela odeia ainda mais ter que fechar os olhos para a injustiça contra os refugiados da Astapore e contra seu próprio povo o seu Arquimmy Ring é narrado no mais puro conflito do coração humano que nós vemos em todos os livros das Crônicas Gelo e Fogo porque apesar de conseguir negar a si mesma e sacrificar muito pela proposta de paz a Dani nunca deixa de lado as tentações do caminho mais fácil o caminho da guerra essa sombra sempre estava presente com ela e ela precisava forçar tudo para reprimir seu lado mais dragão porém o que a gente vai ver nos ventos do inverno e se o arco da Daenerys e Meereen acabasse no casamento dela com Hizdar a gente poderia dizer que esse lado mais rainha dela que esse lado mais mãe venceu seu lado sombrio venceu seu lado dragão mas não é isso que acontece o Drogo chega na arena e basicamente acaba com todos os planos que ele tinha visto sendo formados até ali e o que a gente vai ver nos ventos do inverno a Dani vai manter essa mesma posição é sobre isso que a gente vai falar no nosso próximo vídeo desatando o nó de Meereen ou desfazendo o nó de Meereen no final do quinto livro das crônicas nós vemos que a Daenerys conseguiu forjar a paz em Meereen depois de um longo e doloroso caminho ela precisou aceder inúmeras vezes fazendo concessões tanto com a Árpia os nobres de Meereen quanto com seus inimigos externos especialmente os escravagistas de Yunkai e Volantes nesse processo a Daenerys entregou seu próprio corpo em casamento com o Hizdar a fim de garantir a estabilidade da cidade fechou a porta para os refugiados de Astapor permitiu o tráfico de escravos para fora da sua cidade e até abriu as arenas de luta lá em Meereen tudo pelo bem e pela paz tudo porque o seu lado mãe ou Missa exigia que esses sacrifícios fossem feitos para que ela fosse uma boa rainha para o seu povo porém mesmo com a paz feita a Daenerys nunca se sentiu bem com essa decisão a todo momento ela lembrava que havia outra opção o caminho da guerra o seu lado dragão dizia para ela que era possível partir para a violência e que seria um caminho mais fácil e bem mais sedutor durante todos os livros das crônicas a gente vê o George R.R. Martin trabalhando a guerra como algo glorioso assim como a gente vê na maior parte das histórias de fantasia épica mas a verdade é que ele também se dedica a mostrar as consequências dos conflitos o Martin mostra para a gente o Hobbes sendo declarado rei do norte como algo glorioso mas também mostra que é essa euforia toda que leva para o casamento vermelho ele também mostra a Daenerys gritando Dracarys lá em Astapor mas também mostra o Cleon o rei açougueiro e o massacre que a cidade sofre pouco tempo depois ele mostra o Doron Martell clamando por fogo e sangue para a Ariane mas também mostra o Quentin sendo queimado vivo pelos dragões não dá para dizer que o George R.R. Martin é um pacifista mas diferente de muitos autores de fantasia ele sempre coloca as consequências da guerra em evidência e ele valoriza a paz e é por isso que a Daenerys é colocada nessa posição ela conhece a guerra e os seus efeitos mas precisa buscar a paz porque já entendeu como o conflito é doloroso infelizmente para ela o Martin também demonstra que a paz é igualmente dolorosa na maioria das histórias a paz é um objetivo final algo ao ser alcançado no fim das histórias e pronto é como se fosse uma recompensa um raio de sol dourado um final Disney mas para o Martin ele mostra na Dança dos Dragões que a paz no cenário pós-guerra precisa de muito trabalho precisa de muito esforço para ser mantida e ela é quase sempre insatisfatória bom pouco antes do Drogon chegar na arena de Dasnak e desequilibrar a situação em Mirin a Daenerys já estava farta da paz apesar de todo o esforço que ela teve para chegar até ali ao ver os horrores das arenas de luta a Dani não consegue mais manter a sua postura e parece desistir de tudo isso acontece porque as arenas são um símbolo de como a Daenerys não conseguia se adaptar de forma nenhuma a cultura mirinense por mais que ela tentasse sempre havia um muro entre ela e o povo de Mirin e entre ela e a cultura Giscari até porque de todas as concessões que a Dani precisou fazer para chegar na paz as arenas de luta pareciam ser a coisa mais simples porque mesmo os aliados da Daenerys como o Scarras o Dario e o Belas apoiavam as arenas mas foi bastante simbólico que essa fosse a gota d'água para a Daenerys existir de tudo para ela tirar as suas orelhas de coelho porém o Drogon chega e muda tudo antes da Daenerys conseguir tomar uma decisão e agir de forma contrária à paz que ela estava formando antes dela comer os gafanhotos ou qualquer coisa que fosse o Drogon chega e a Daenerys sai voando em cima dele ela é levada até o Mar Dothrak e tenta fazer o dragão voltar a todo custo para a Mirin mas ele se recusa e é então que a Daenerys se vê forçada a caminhar em direção até a cidade mas ela está exausta desidratada e bastante confusa e é então que a Rainha Dragão é invadida por diversos pensamentos conflituosos e até mesmo visões inicialmente ela está decidida a voltar para Mirin porque acredita que esse é o dever dela como rainha até tem esse trecho no qual ela pensa abre aspas o lar dela era em Mirin com o marido e o amante era esse o seu lugar certamente sobre o dorso de Drogon sentia-se inteira no céu as aflições daquele mundo não podiam tocar-lhe como podia abandonar isso mas já era tempo uma garota podia passar a vida a brincar mas ela era uma mulher feita uma rainha uma esposa uma mãe para milhares de pessoas os filhos precisavam dela fecha aspas Daenerys igual a família tradicional brasileira um marido e uma amante e vale mencionar que nesse trecho Daenerys ainda não sabe que o caos voltou para Mirin ela acredita que a paz continua na cidade que os Juncaitas foram embora e que o Risdar está controlando a situação internamente e mesmo tendo esse sentimento de que ela precisava voltar para a cidade para o dever dela ela logo começa a ter visões que curiosamente passam a criticar essas decisões que ela teve até o momento por exemplo nesse trecho que ela lembra de uma fala da Quaife para ela abre aspas lembre-se de quem é Daenerys murmuraram as estrelas numa voz de mulher os dragões sabem você sabe? fecha aspas depois depois a Daenerys também imagina o Viserys criticando ela embora ele não fosse um bom modelo a ser seguido ele ataca esse mesmo ponto sobre a Daenerys não saber mais quem ela realmente é ele diz abre aspas porque foi que deram os ovos de dragão a você deviam ter sido meus se eu tivesse tido um dragão teria ensinado ao mundo o significado do nosso lema fecha aspas em meio a todos esses pensamentos e a confusão que a garota está sentindo a gente tem um diálogo fundamental para concluir todo o arco da Daenerys no livro ouça com atenção abre aspas eu sou do sangue do dragão disse a grama em voz alta foi sussurrou a grama em resposta até que acorrentou os teus dragões na escuridão Drogon matou uma garotinha o nome dela era o nome dela Dani não conseguia lembrar do nome da criança isso entristeceu a tanto que podia ter chorado se todas as suas lágrimas não tivessem sido queimadas eu nunca terei uma garotinha era a mãe dos dragões sim disse a grama mas virou-se contra os teus filhos fecha aspas bom como o próprio Odan Feldman escreve na análise dele este é o ponto de virada para Daenerys o livro começa com ela descobrindo que o seu dragão tinha matado uma garotinha chamada Haseya o nome da garota assombra a Dani durante todo o livro então é muito significativo que o nome dela tenha sido esquecido agora em benefício aos próprios dragões e filhos verdadeiros da Daenerys as visões da Daenerys parecem estar dizendo para ela que aquela pequena inocente garota mirinense não era sua filha mas os dragões sim é uma clara sugestão de que a Daenerys precisa abandonar ou reduzir seriamente as suas preocupações com as vidas inocentes em favor de usar o seu poder de dragão para conquistar aquilo que ela realmente quer e isso nos leva ao ponto em que a Daenerys tem as suas realizações finais ali no arco dela concluindo todo o seu plot no livro abre aspas o córrego me levará ao rio e o rio me levará para casa só que não o faria não de verdade mirin não era o seu lar e nunca o seria era uma cidade de homens estranhos com deuses estranhos e cabelos mais estranhos ainda de escravagistas envoltos em tocares fimbreados onde a graça era conquistada através da prostituição a carnificina era uma arte e cão era uma iguaria mirin seria sempre a cidade da árpia e Daenerys não podia ser uma árpia nunca disse a grama com o áspero tom de voz de Jorah Mormont foi avisada a vossa graça deixe essa cidade em paz disse eu a vossa guerra em Westeros eu disse fecha aspas só para explicar Daenerys está conversando com a grama tendo visões e a grama assume a voz dos personagens do Vistarys da Qaith e do Jorah Mormont que nesse momento a Daenerys já tinha exilado lá no final do terceiro livro e é nesse momento que a Daenerys começa a reconsiderar toda a sua jornada em mirin a princípio ela fica na cidade para combater a injustiça e por conta do medo que ela tinha de si mesmo de ser uma louca de ser como o pai dela mas no final do quinto livro ela passa a entender essas atitudes como os caprichos de uma garotinha agora esse cachorro maldito começou a latir você viu que tem uma iguarinha em mirin ela fala que queria ficar em mirin para poder plantar árvores para ver elas crescer e colher os seus frutos abre aspas estou sozinha e perdida perdida porque se deixou ficar no lugar onde nunca esteve destinada a estar murmurou Sor Jorah tão suavemente quanto o vento eu lhe dei bons conselhos poupe as lanças e as espadas para os sete reinos eu disse deixe mirin para os mirinenses e vá para o oeste disse eu não quis me dar ouvidos eu tinha de tomar mirin caso contrário veria os meus filhos passar fome durante a marcha Dani ainda via o rastro de cadáveres que deixara para trás durante a travessia do deserto vermelho não era algo que desejasse voltar a ver tinha de tomar mirin para alimentar o meu povo tomou mirin disse-lhe ele mas mesmo assim decidiu ficar para ser uma rainha vós sois uma rainha disse o seu urso em Westeros a viagem é tão longa protestou ela estava cansada Jorah estava farta da guerra queria descansar rir plantar árvores e vê-las crescer não passo de uma garotinha fecha aspas mas as visões contestam a Daenerys eles dizem abre aspas fecha aspas aqui a gente percebe que a história da Daenerys é uma tragédia não no sentido de ser algo ruim mas do conceito teatral de uma tragédia grega eu explico desde o primeiro livro a Dani tem sido atormentada pelas vidas inocentes que são perdidas quando ela desencadeia violência e guerra porém agora ela precisa entender que deve deixar tudo isso para trás nesse capítulo a Dani parece entender que vão haver muitas raseias e astapor pelo caminho mas que ela precisa estar disposta a lidar com essas situações como um efeito colateral para que ela consiga abraçar o seu verdadeiro eu e se tornar quem ela deve ser e é por isso que a Daenerys não vai mais acorrentar os seus dragões ela perdeu o seu maior medo o medo de si mesma mas então o que tudo isso significa para o futuro da Daenerys nas crônicas de gelo e fogo bom eu já falei isso no último vídeo e uma inscrita até me corrigiu eu disse que eu acredito que o D&D viram essa mesma Daenerys essa Daenerys que aceitou o seu lado dragão de forma incondicional e colocaram essa Daenerys na sétima e oitava temporada de Got porém de forma alguma eu acho que eles fizeram isso bem feito a Daenerys foi de longe a personagem mais prejudicada das últimas temporadas de Game of Thrones na minha opinião e para mim é como se o D&D tivessem pensado meu Deus a Daenerys é um dragão vingador agora então todas as ações que ela vai tomar vão seguir esse princípio sempre ela vai ser impulsiva ela vai lidar pelo fogo ela vai sempre seguir pela crueldade só que fazendo isso eles simplesmente deixaram a Daenerys louca pelo poder e o ponto todo para mim é que de fato talvez a Daenerys se torne mais objetiva nas suas decisões porém ao fazer a personagem seguir por esse caminho eles simplesmente deixaram ela louca pelo poder e para mim esse não é o ponto da Daenerys nos livros para mim o ponto é que talvez de fato a Daenerys se torne mais objetiva nas suas decisões mas o principal fator que vai mudar para ela e que muda para ela no final do quinto livro não é que ela precisa ser mais cruel mas sim que ela precisa voltar para Westeros porque lá é o lugar dela lá que está o verdadeiro objetivo dela e talvez o ponto todo sobre a violência é que até agora a Daenerys usou a sua força na história para lutar contra escravagistas mas agora ela vai precisar atacar as pessoas que nós já conhecemos em Westeros personagens queridos ou personagens que a gente considera como o povo comum seus atos de violência não vão mais ter esse pretexto de trazer a liberdade ou condições de vida melhores para pessoas escravizadas vai ser todo um contexto de luta pelo poder simplesmente assim e embora isso pareça só um detalhe ele vai mudar toda a dinâmica da Daenerys nos próximos livros e isso não é diferente do que qualquer outro personagem fez na história de Westeros é bom deixar claro a gente considera o Robb Stark por exemplo um personagem bom mas boa parte da luta dele foi marcada pela arrogância nortenha em querer independência sem ter um bom motivo para isso conforme eu já comentei no vídeo sobre como os Starks podiam ter vencido a guerra dos cinco reis o Robb realmente começa a história buscando salvar o Ned Stark resgatar ele mas no momento em que ele se torna rei do norte não tem uma boa justificativa para essa campanha o norte simplesmente quer independência porque é melhor para eles não tem nenhuma causa nobre envolvida nessa decisão tanto que eu também digo que era melhor o Robb não ter sido rei e ter se aliado ao Stannis isso teria sido mais honrado então ele também lutou pelo poder que é o que a Daenerys vai fazer agora eu não acho de forma alguma que a Daenerys vai ser uma vilã e acho que nem de perto ela vai se tornar aquilo que o D&D mostraram no final de Got porém eu sinceramente não sei como vai ser o plot da Daenerys daqui para frente especialmente se a gente colocar o papel da longa noite por exemplo é dentro da história dela não sei o que vai ser até porque no sexto livro a Daenerys vai precisar se livrar dos Dothraki que ela está agora com eles e eu não sei se vai ser igual na série ou vai ser diferente ou se depois ela precisa voltar para Meereen resolver o problema da Baía dos Escravos e só daí voltar para Westeros não sei se tudo isso vai acontecer no sexto livro ou se vai ter uma parte do sexto ou uma parte do sétimo vamos ter que esperar para ver porém a única coisa que eu espero é que os conflitos as decisões difíceis e os dilemas morais continuem aparecendo na história da Daenerys porque como George R.R. Martin sempre cita a única coisa sobre o que vale a pena escrever e ler são os dilemas do coração humano em conflito consigo mesmo e é isso pessoal essa foi nossa série completa analisando o Nod Meereen e todo o arco da Daenerys durante o quinto livro A Dança dos Dragões se vocês gostaram desse estilo de vídeo deixe nos comentários que eu posso trazer mais vídeos longos para o canal e também para que eu traga outras séries de análises feitas pelo Adam Feldman das Crônicas como por exemplo a análise dele sobre todo o arco de Dorne e os planos de vingança dos Martel ou sobre o arco do Jon Snow e a luta dele contra a Longa Noite e contra os outros mas enquanto eu ainda não trago esses outros vídeos de análises feitos pelo Feldman eu vou deixar aqui para vocês na tela final outros vídeos de análises que eu fiz sobre personagens bem interessantes das Crônicas como por exemplo esse vídeo aqui analisando se o Tyrion é o vilão definitivo das Crônicas de Gelo e Fogo e esse outro vídeo aqui analisando como a Daenerys da série de Game of Thrones foi nerfada em comparação com a Daenerys dos livros e no mais pessoal obrigado por assistirem o vídeo até aqui não se esqueçam de deixar o like e de se inscrever no canal se vocês ainda não forem inscritos que eu vejo vocês no próximo vídeo valeu, falou até mais e até mais e aí e aí